Olá, tudo bem? Hoje no C.R.A. Entrevista vamos receber um dos autores mais relevantes quando os assuntos são liderança, gestão e inovação. Hoje o nosso bate-papo é com Sandro Magaldi. Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, minha cara. É um prazer estar aqui com vocês. Uma gente que agradece você ter dedicado um tempinho para participar do nosso programa. É uma honra contribuir com a causa de formar administradores e prepará-los a esse novo mundo, né? A nossa primeira pergunta vai diretamente aos seus quase 30 anos de experiência como líder, como empresário. Diante disso, como é que você está vendo o atual momento do líder, o atual perfil para um líder de sucesso? Um dos pontos fundamentais que a gente tem que ter um entendimento muito claro, a sociedade tem mudado dramaticamente e como consequência essas mudanças impactam de frente o mercado empresarial. Eu digo, a sociedade tem mudado porque muitas vezes nós temos uma visão de que as mudanças acontecem na organização, nas empresas, como se fosse uma bolha. Não, é verdade. As mudanças todas que impactam as organizações são ingressas da sociedade. Isso tem tudo a ver com o pensamento sobre a liderança. Traçando uma analogia, o exercício da paternidade ou da maternidade. Seguramente, esse exercício é muito distinto do que era há 10 anos atrás e tanto. Hoje, nós temos um contexto onde indivíduos pedem um tipo de relacionamento muito mais baseado em protagonismo e autonomia do que comando e controle. Então, é natural que se isso está acontecendo na sociedade, também no ambiente empresarial, essa demanda surge com força. Dessa forma, todo líder empresarial tem que ter uma visão de que é necessário se adaptar ao novo. Aquela máxima do manda quem pode, obedece quem tem juízo, não funciona numa sociedade onde é necessário, mais do que nunca, protagonistas preparados para pensar, refletir, desenvolver raciocínio crítico. Eu preciso hoje, na minha organização, de indivíduos que criem valor por meio da sua ação e não meros seres autômatos. Até porque a tecnologia vai substituir esses seres autômatos, né? Quanto mais nós nos encaminhamos à tecnologia, mais vai ser requerida a velha e boa humanidade. E aí o líder tem que ser capaz de desenvolver seres humanos que realmente tenham o potencial, tenham a possibilidade de despertar seu potencial nas organizações. E como construir essas novas habilidades, Sandro? Primeiro que essas novas habilidades, vale a pena a gente explorar, que elas devem ser assumidas por todo e qualquer indivíduo. O que eu quero dizer é o seguinte, na minha geração e as anteriores, se convencionou que o processo de desenvolvimento pessoal de um profissional era muito responsabilidade da organização. Como tal, indivíduos delegaram todo o seu desenvolvimento para empresas e o líder era quem cuidava das pessoas. Uma visão muito paternalista até. Nesse novo contexto, não. A autoridade pelo desenvolvimento de toda e qualquer evolução pessoal é do próprio indivíduo. Ele tem que buscar novos conteúdos, ele tem que buscar novos repertórios. Então, a resposta à sua pergunta, no primeiro momento, é demandado autonomia. O indivíduo tem de buscar os conteúdos necessários para ter um repertório melhor adaptado a esse novo mundo. Isso ele não pode delegar. Eu, como líder, qual que é o meu papel? Justamente criar o ambiente e as ferramentas necessárias para que eu dê a oportunidade dos meus liderados se desenvolverem. Eu diria que eu sou muito mais hoje um facilitador no processo de aprendizado e desenvolvimento de cada indivíduo do que o protagonista nessa ação. Estamos vivendo em um mundo onde as coisas são muito transitórias, muito efêmeras. Como o empreendedor, independente da área que ele atua, pode se preparar para um futuro que já não é nem tão futuro, já é o presente? Por mais redundante que possa parecer a resposta à sua pergunta, Maria, no final do dia, de novo, a gente volta no conhecimento. Um mundo estável, como o mundo que vigorou nos últimos 100 anos, veja, estou falando num espaço-tempo muito distante, 100 anos, era um mundo que, por mais que as coisas evoluíssem, ele era muito, muito mais previsível e estável. Nesse contexto, a cultura de uma organização, o sistema de crenças de uma organização, a filosofia de uma organização, qual que era? Manter a estabilidade da minha operação. Porque se eu tenho um mundo estável, eu tenho que manter a estabilidade da operação para poder auferir o melhor ganho possível no curto prazo. Isso funciona. Ou melhor, funcionava. Num mundo, como você disse, que já não é o do amanhã, é o do hoje, onde ele não é mais estável, ele é instável, imprevisível, totalmente caótico até, onde surgem novas soluções, novas possibilidades a cada dia, eu ter uma cultura, um sistema de pensamentos muito estável, muito orientado à manutenção do status quo, pode ser a sentença de morte para o meu negócio. Eu sempre digo que, pela primeira vez na história da humanidade, ficar parado é mais perigoso do que se movimentar. Então, cabe ao líder e à organização criar um contexto, e aí eu ancora tudo isso numa cultura de aprendizado, um sistema de crenças, uma filosofia organizacional que permita com que todos os indivíduos estejam abertos ao novo, e não só trabalhando para manter o status quo, é imperativo que as organizações e seus líderes trabalhem numa cultura com essas características, para que seja possível catalisar as transformações no ambiente e buscar um posicionamento mais favorável num mundo que a gente não sabe o que vai acontecer. E essa nova cultura está impactando na cultura organizacional. O Sandro, novamente em parceria com José Salibnet, está lançando o novo Código da Cultura, onde você traz o tema cultura organizacional, uma inovação nesse termo. Fala um pouquinho sobre esse assunto. O ponto fundamental é esse. A gente fala muito dessas transformações e todas elas estão ancoradas na tecnologia. É inegável que o grande vetor da mudança da sociedade atual é a tecnologia. A tecnologia encurtou o mundo, a tecnologia deixou o mundo menor, as informações muito mais fluídas e rápidas, a velocidade com a qual acontecem as coisas é inércita devido à tecnologia. Então, muito nós nos falamos e abordamos a temática da tecnologia, mas as transformações não são sobre tecnologia. As transformações são como as pessoas reagem à tecnologia. A tecnologia é um meio, não é um fim. Dessa forma, se as transformações dizem respeito a pessoas, qual que é o sistema organizacional que organiza todo esse sistema de pensamentos? É a cultura. Assim, para que eu tenha, de fato, uma organização mais alinhada a esse novo mundo, capaz de se transformar, capaz de confrontar as suas verdades absolutas, as suas crenças, eu tenho de ter uma interferência clara na cultura organizacional da empresa, na sua filosofia, no seu sistema de pensamentos. Foi graças a essa visão que nós resolvemos lançar um novo código da cultura, onde nós construímos um framework, um desenho, um mapa de como as organizações podem adotar um novo sistema de pensamentos muito mais adaptável a esse novo mundo. Mas esse novo sistema de pensamento não significa negar o que já foi construído. Excelente a sua questão. Essa é um outro equívoco. Quando nós olhamos o novo, como a mudança é muito abrupta, há uma ruptura no sistema de pensamentos, né, Mari? Nós temos a tendência de imaginar que a nova cultura, o novo modelo, é uma ruptura total e irremediável com o que eu tinha, e não é verdade. Na realidade, paradoxalmente, você olhar para fora, olhar para o futuro, o começo de tudo é olhar para dentro. É conhecer a sua essência, conhecer a sua cultura atual, conhecer os seus valores. E não há incompatibilidade em pensar a construção desse futuro transformado com a manutenção da essência do seu negócio. Pelo contrário. Se você não partir da essência para a mudança, você não vai ter êxito, porque o próprio sistema vai começar o quê? A proteger a manutenção do status quo. Dessa forma, organizações que estão conseguindo fazer esse looping de uma forma muito bem sucedida aqui no Brasil e no mundo, os casos são fecundos em mostrar que a mudança parte da essência. Eu posso citar a Magazine Luiza. Eu ia citar a Magazine Luiza. É a maior referência do Brasil. O Frederico Trajano está sendo, inclusive, homenageado esse ano pelo C.R.A. Administrador emérito. Critocraciamente, inegavelmente, o Frederico Trajano é um dos jovens líderes mais relevantes do Brasil. A transformação da Luiza não partiu afrontando a sua essência. Pelo contrário. O Frederico Trajano, até pela sua própria origem, ele é filho da Luiza Trajano, que foi quem começou esse movimento no processo. Ele trouxe consigo a essência dos valores dessa organização. Mas não deixou de enxergar muito além. Percebe? Sim. Há um outro caso internacional muito bom, que nós usamos, inclusive, um capítulo inteiro no livro dedicado a ele, que é a Microsoft Mundial. Satya Nadella assumiu a presidência da Microsoft há questão de quatro anos, se tanto. E quando ele assumiu essa presidência, a Microsoft, dito por ele, está numa situação um pouco anacrônica, uma empresa estável. Ele até disse que parecia uma empresa estatal, numa cultura muito intransigente, inflexível. E ele, inclusive, ele tem uma terminologia muito boa. Satya Nadella, atual presidente da Microsoft, disse que o C de CEO é C de cultura. E aí, a transformação da empresa, minha cara, partiu da essência da organização, que veio lá de Bill Gates e Paul Allen, que sempre teve o objetivo, sempre tiveram o objetivo de transformar o mundo por meio da computação, por meio da tecnologia. Ele resgatou essa essência, mas trouxe uma roupagem nova, né? E hoje a Microsoft, desde novembro de 2018, é a empresa mais valiosa do mundo e cresce de uma forma muito sustentável, com uma escalada de valor de mercado incrível, depois de um processo de interseção na cultura, sem confrontar os valores essenciais da companhia. Perfeito. Bom, citamos a Microsoft, uma empresa tradicional. Tradicional. E temos agora as startups. Ótimo. Fala um pouquinho sobre essa revolução das startups e como você vê as empresas tradicionais nesse novo cenário. Excelente questão. Um dos movimentos mais virtuosos dos últimos anos, minha cara, eu não tenho dúvida que foi o movimento da evolução das startups, ou tem sido, porque esse processo continua. Só para você ter uma ideia, só aqui no Brasil estão registrados no Banco Central mais de 600 fintechs, que são as startups que atuam na área financeira. Só nessa área são mais de 600. Hoje você tem, o Brasil tem mais de uma dezena de empresas que já valem mais de um bilhão de dólares, chamadas unicórnios. Esse movimento é muito virtuoso porque ele trouxe um novo modo de ver as coisas, uma nova forma de fazer negócios, que inegavelmente é distinta da tradicional. Uma revolução. As empresas tradicionais, como elas se posicionam perante essa mudança? Por isso que eu digo, não adianta as empresas tradicionais imaginarem que são startups, porque elas não são startups. Inclusive, se elas imaginarem que são startups, elas vão estar destruindo o maior valor que elas têm, que é o valor proveniente do seu legado, da sua reputação, do seu capital relacional, do seu conhecimento de mercado. Não. As organizações têm que, na realidade, ir de fronte, quer dizer, se encontrar com esse novo sistema de pensamento e não repudiá-lo, unir e absorver. Porque quais são os modelos que fazem sentido nesse novo sistema de startups, trazer esses modelos para a sua cultura, integrá-los à sua essência e pensar diferente? Novamente, é o que aconteceu com a Magazine Luiza. Quer dizer, ele tem, claramente, a Magazine Luiza desenvolve alguns processos, alguns sistemas que são típicos de startups, modelos ágeis de gestão, de desenvolvimento de processos. Tem o Lab da Luiza, que justamente se dedica a pensar o novo. Você pensar o Lab, que é uma parte integrante do processo, ele age como uma startup, só que eles não são uma startup. Ele tem um capital relacional, ele tem uma história que ele tem que manter. No livro Gestão do Amanhã, nós chamamos isso de encontro de gerações. Não conflito de gerações, não. Encontro de gerações. É a empresa tradicional ter a coragem, abertura e humildade de se abrir ao novo, a essas novas organizações. Da mesma forma, temos que frisar isso, que as novas organizações, os novos empreendedores têm que se abrir também ao conhecimento e egresso dessas empresas tradicionais. Porque muitas vezes eu também vejo um excesso de convicção nesse modelo e um certo desprezo pelo que já existia. Não. Nós vamos encontrar o virtuosismo nesse encontro que vai emergir um terceiro modelo, que é o novo, o tradicional com o novo. Uma coisa meio híbrida. Totalmente híbrida. Por isso que eu digo, não é nem o novo nem o tradicional. É uma terceira via que vai ser, em minha opinião, você vai ver, Luisa, Microsoft, outras organizações que estão emergindo, vai ser o vetor das transformações daqui por diante e vão estar muito ancorados nesse encontro. O Magaldi, ele também é professor e por isso a minha próxima pergunta. Como é que você vê o papel das escolas de negócios nesse processo de transição, de pensamento, de mudança de mindset? Perfeito. Minha cara, não seria diferente. As escolas de negócios estão sofrendo proveniente dessa complexidade do ambiente. Porque as escolas de negócios estão no mesmo contexto. Então elas estão passando por todos os desafios, todas as peculiaridades que toda organização passa. No caso das escolas de negócios, isso é mais desafiante ainda porque elas trabalham com uma matéria-prima básica que é o conhecimento. E esse conhecimento sofreu uma ruptura. E o que a gente percebe é que as escolas tradicionais estão buscando um novo posicionamento, um novo entendimento de como é esse conteúdo novo, que nós não sabemos. No passado, minha cara, a gente não pode esquecer isso. Para você adquirir um conhecimento era inexorável e mandatório você ir para uma escola. Hoje em dia, a nossa audiência está aprendendo aqui com o nosso vídeo. Os podcasts, está tudo disponível. Então a escola tem um outro papel nesse contexto. Eu não tenho dúvidas que esse processo de sensibilização já existe entre os líderes, as principais escolas de negócios do mundo, não é no Brasil esse processo, do mundo, e que estão buscando e testando novas alternativas. Isso vai ser mandatório e obrigatório. Vai vencer as organizações que conseguirem unir a sua essência a esse novo mundo, trazendo um conhecimento indispensável para essa nova realidade. Eu tenho dúvidas se esse conhecimento está estamentado em modelos tradicionais de cinco anos, quatro anos, seis anos, um conteúdo mais inflexível. Me parece que esse novo modelo de aprendizado, nós falamos muito isso no Gestão do Manhã, nós dedicamos um capítulo para esse tema, ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais construído a quatro mãos, learning by doing, né? Aprenda rápido, aprenda com os erros. Eu creio que esse contexto é o que vai fazer com que as escolas consigam cumprir seu papel. Estamos caminhando para o final do nosso programa, mas antes eu vou fazer duas questões, Sandro. A primeira, como é que você constrói seu Permanent Learning? Dá uma dica para quem está nos assistindo. E após essa resposta, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as competências. Como é que você vê as competências do administrador nesse cenário? Perfeito. Primeiro sobre o processo de aprendizado. Como eu disse, a boa notícia é que hoje o conhecimento está disponível e acessível a tudo e a todos. Porque veja, hoje eu trabalho com conhecimento. E o conhecimento, como nós dissemos, ele está mudando diariamente. Eu não tenho outra opção a não ser uma inquietude perante o novo. Então eu aprendo com tudo. Eu aprendo com podcasts, eu aprendo com newsletters, eu aprendo com e-mail, eu aprendo com livros, eu aprendo com documentários, eu aprendo de toda forma. E aí, minha cara, uma mensagem que eu sempre dou relacionada ao aprendizado. Destine um tempo na sua agenda para aprender. Disciplina é tudo. Porque hoje, você, o administrador, incitado por N demandas, N tarefas, ele vai perder a perspectiva de ter um tempo para isso. Ele vai ter, às vezes, a dimensão equivocada que ele está perdendo tempo ao ler um material, a estudar um material. Pelo contrário, isso é essencial. Então a dica que eu dou é destine um tempo em sua agenda diária para aprender. Pode ser por um podcast, pode ser fazendo um curso, pode ser fazendo um treinamento, pode ser num evento, pode ser num livro, pode ser num vídeo. Da forma que desejar. E aí tem a relação com a outra questão sobre as competências. Não há dúvidas, Maria, que as competências clássicas e tradicionais, elas não dão conta, não é que elas são desimportantes. Elas não dão conta de todas as demandas que nós temos hoje. No livro Gestão da Manhã, nós apontamos oito novas competências do líder do século XXI. competências como capacidade que você tem que ter de entender dessas novas tecnologias, a capacidade que você tem que suportar um mundo que não tem mais respostas, mas o grande mérito de quem faz é a pergunta certa. Ao invés de pensar grande, pensar bold, enfim, nós temos lá uma série de referências para que o leitor possa entender como se posicionar com esse ambiente. E o que eu trago como maior referencial é justamente que essas competências, minha cara, são as chamadas soft skills. São muito mais competências socioemocionais do que técnicas. Por quê? Lidar com toda essa complexidade, você tem que ter o preparo de lidar com muita incerteza. Tem que ter o preparo de não se abater perante a um mundo muito mais imprevisível do que o passado. Dessa forma, as chamadas competências socioemocionais são mais relevantes ainda do que as técnicas. Não que as técnicas não sejam importantes, mas o desenvolvimento maior são nas competências socioemocionais. Bom, e assim a gente termina o nosso C.R.A. Entrevista de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, Sandro, por participar do nosso programa, de compartilhar um pouco do seu grande conhecimento. Eu que agradeço, conto sempre comigo com a causa de vocês. E obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição, essa edição especial do C.R.A. Entrevista. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no canal a serviço da administração e de ativar as notificações. Até a próxima!